Foi enterrado hoje à tarde em Álvares Machado, corpo de Marcelo Barbosa da Silva, de 29 anos. O pedreiro morreu soterrado ontem no Jardim Novo Bon Giovanni, na Zona Oeste de Presidente Prudente. Ele e outro homem faziam a impermeabilização de um muro de arrimo quando houve o desmoronamento. Marcelo ficou soterrado a uma profundidade de quase 5 metros. O outro homem ficou com terra até a cintura e conseguiu sair. Os bombeiros fizeram o resgate. O Ministério do Trabalho em Presidente Prudente foi acionado para apurar as responsabilidades no caso. A Secretaria Municipal de Planejamento disse que fez uma vistoria no local e informou que o dono do imóvel será notificado a apresentar a anotação de responsabilidade técnica assinada por profissional competente.